Música Boa noite, eu me chamo Suelen e vim aqui com o meu grupo apresentar um trabalho sobre o enigma de Caspar House na teoria de Henri Vallon. Quem foi Caspar House? Caspar House foi um garoto de 16 anos que viveu isolado até a cidade em um calabouço e era tratado por um homem desconhecido que deixava alimentos enquanto ele dormia. Caspar House viveu assim 16 anos de sua vida, onde só brincava, dormia e se alimentava. Esse homem desconhecido lhe ensinou algumas palavras. Em 1928, o deixou em uma praça em Nuremberg, com livro de orações na mão e uma carta para ser entregue ao capitão da cavalaria, onde dizia que foi criado sem nenhum contato humano e trancado e isolado até aquela idade, pedindo que fizesse dele um cavaleiro como fora seu pai. Inclusive, era só isso que ele repetiu o tempo todo. Caspar House foi acolhido na casa de um professor que iniciou a sua socialização. Seu jeito estranho casava espanto e ao mesmo tempo interesse nas pessoas. Caspar era curioso e graças a sua curiosidade infantil, aprendeu várias coisas em curto espaço de tempo. Caspar House se tornou uma espécie de atração e até foi levada ao circo. Será-se é um príncipe ou um decidente de Napoleão Bonaparte? Ninguém sabe. Esse mistério nunca foi esclarecido. Um ano depois de ter chegado em Nuremberg, foi ferido e em dezembro de 1833 recebeu outro ferimento. E esse foi fatal. O mistério de sua origem nunca foi esclarecido. Com base nas reflexões mostradas no filme, Em que fase do desenvolvimento, segundo Valan, Caspar poderia estar predominantemente? Estágio sensório motor e projetivo Dos três meses de idade até aproximadamente o terceiro ano de vida, a criança passa pelo estágio sensório motor e projetivo. É uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. A inteligência nesse período é tradicionalmente particionada entre inteligência prática. Obtida pela interação de objetos com o próprio corpo e inteligência discursiva. Adquirida pela imitação e apropriação da linguagem. Os pensamentos nesse estágio muito comumente se projetam em atos motores. Com base na ideia de que o desenvolvimento é dialético, apresente na teoria de Valon, A aprendizagem em curto espaço de tempo se deu através do convívio e contato com outros indivíduos, ou seja, através da socialização. E podemos compreender que a socialização é o ato ou efeito de socializar, ou seja, de se tornar social, de reunir em sociedade. Ele conseguiu desenvolver habilidades logo após o convívio, sendo elas motoras e cognitivas. A curiosidade infantil e memória notável também fez com que ele aprendesse várias coisas muito depressa. Com isso, também podemos entender que a humanização do homem, ou socialização, não é uma consequência biológica, e sim um processo de aprendizagem com o grupo social. Como o jovem apresentava abstração para a criação de histórias, e não compreendia a existência de Deus. Casper ficou recluso até sua adolescência, no qual não obteve um desenvolvimento baseado em sociedade. Para Valon, o desenvolvimento cognitivo se constrói com um processo social e interacionista, no qual Casper não teve até os seus 16 anos. Casper foi indagado se ele pensava em Deus em seu cárcere. Prontamente respondeu que não pensava em nada, não conseguia imaginar Deus. Assim, podemos observar que a relação com a religião e nossas crenças partem do princípio de socialização, que as questões religiosas são passadas em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Com isso, Casper tinha uma dificuldade de compreender a respeito de Deus, pois se trata de fé, algo que não é visual, e não faz parte de sua vivência até o momento. Será que com a história de Casper House não nos mostra uma forma nova de ver o mundo, novos caminhos, novas formas de ver a vida, novas formas de se relacionar e novas formas de aprendizagem? Bom, esperamos que tenham gostado e compreendido a relação de Casper House juntamente com a teoria de Henry Valon. Então, agradecemos a atenção de todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.